No primeiro dia de trabalho, o prefeito de Arassatuba, Adilador Borges, empossou os secretários de governo, recebeu funcionários e participou ao vivo do SBT anterior primeira edição. Ele jogou um balde de água fria nos moradores que estão preocupados com a situação precária do asfalto da cidade. Vamos ver o que ele disse. Vamos iniciar esse processo de limpeza na cidade. A questão dos buracos na rua, nós temos um probleminha inicial, que não ficou no estoque da prefeitura, do SOSP, massa asfalto. Então, nós temos que listar, comprar para começar esse trabalho. Mas nós vamos procurar fazer isso na maior rapidez possível. Mas tem outras frentes a ser feitas de limpeza, de praças, de rua, avenida, que já está em andamento. Adilador Borges irá à Secretaria de Obras nesta terça-feira para discutir a questão do asfalto e outros assuntos ligados à pasta. E a preocupação com a estrutura das ruas é apenas uma de uma grande lista feita por moradores de Aracatuba. Acompanhem comigo. Basta dar uma voltinha por Aracatuba para encontrar moradores com listas de reclamações. É limpeza, buraco, é muito penilongos, é muito mato, asfalto tudo estourado. Está existindo em toda a cidade. A gente chega, tem mais buraco do que asfalto bom. Está muito ruim. Inclusive, eu arrumei meu carro, vai fazer mais ou menos 10 dias por causa de um buraco que eu quebrei o carro. Então, tem que melhorar bastante. Durante o ano de 2016, foram diversas reportagens exibidas aqui no SBT Interior, mostrando as reais dificuldades da população. A saúde foi alvo de discussões por vários motivos, como falta de medicamentos e fraldas geriátricas. Além disso, duas unidades de pronto atendimento, uma na Zona Leste, que começou a ser construída em julho de 2012, e outra na região sul da cidade, que teve a obra iniciada em março de 2014, nunca funcionaram. Mesmo inaugurada, a UPA do Moarama permanece fechada. Saúde está um caos, está um caos. Tem muito problema, né? Mas a saúde, né? A saúde deveria melhorar mais. O transporte coletivo também deixa a desejar. Há mais de 40 anos, a mesma empresa oferece o serviço na cidade. O contrato com a prefeitura foi renovado várias vezes em caráter emergencial. Nos horários, não bate. Se a gente tiver que trabalhar, pegar ele mesmo, a gente perde. Já perdeu várias vezes? Ah, muitas vezes. É. A lotação também. O coletivo quebra muito. O desemprego, que atingiu todo o país por conta da crise econômica, também não passou despercebido por aqui. O problema aqui é só emprego para o povo. Você trazer as empresas para cá, empresário, para abrir fonte de trabalho. Se vir em firma, a gente está se encaixando em alguma firma por aí. Manter a esperança de melhorias não é tarefa fácil para a população. Está difícil, né? Para deixar tudo normal, vai ter muito trabalho, né? Porque está tudo acabado. Eu não espero nada, não, hein? É desanimador. É muito, muito triste. Obrigada. Obrigada.